A 3ª Companhia do 30º Batalhão da Polícia Militar de Xancherê, sediado em São Lourenço do Oeste, implementou o programa Rede Catarina. A Cabo Betanin menciona que o programa busca estreitar o relacionamento entre a polícia e a comunidade, proporcionando maior eficácia e agilidade nas ações de proteção à mulher. Todas as mulheres que sentirem que sofreram uma violência no âmbito doméstico ou familiar, seja essa violência física, psicológica, moral, patrimonial, sexual, elas podem ou acionar o 190 se a situação está acontecendo, ou estar deslocando até a delegacia de polícia da mulher e fazer esse registro. A partir do momento que elas fazem esse registro, elas podem pedir medidas protetivas de urgência, que serão analisadas pelo Poder Judiciário, pelo juiz, e quando deferidas essas medidas, por exemplo, afastamento do agressor do lar, proibir ele de manter contato com a vítima, seja por redes sociais, presencial, por WhatsApp, prestação de alimentos, enfim, até a destituição da guarda dos filhos. A partir do momento que o juiz difere essas medidas protetivas, nós da polícia, enquanto Rede Catarina, somos cientificados disso, para que a gente acompanhe de perto o cumprimento dessas medidas. Além de oferecer apoio e informações às vítimas de violência doméstica e familiar contra a mulher, os policiais também terão diálogos com os agressores. Outro trabalho diferenciado que nós fizemos aqui com o Rede Catarina, é fazer contato com esses agressores, para que cesse esse ciclo da violência, que eles não voltem a perturbar, que eles cumpram essas medidas. Esse é um trabalho diferenciado que a gente realiza aqui. O Soldado Prado também estará envolvido nas iniciativas do programa Rede Catarina em São Lourenço do Oeste. Segundo ele, há várias ocorrências registradas de violência contra a mulher na cidade. Inicialmente, a demanda que nós estamos tendo com a Rede Catarina, agora até com a oficialização do programa, é crescente. Então, as mulheres estão nos procurando e procurando tanto a Delegacia da Família, tanto o próprio Ministério Público ou o Judiciário Direto, para requisitar os seus direitos. Então, essas mulheres agora estão tendo noção dos direitos que elas têm, começaram a ter noção das violências, às vezes muitas eram desencorajadas pela família, e hoje estão procurando ajuda. Eu destaco, até adianto uma informação para a senhora, que é da nossa real demanda, que nesse final de semana tivemos sete ocorrências de violência familiares. Então, para o nosso município, isso é um número muito grande e se torna preocupante porque é uma cultura da violência. Então, a Polícia Militar como instituição, ela vem tentar desconstruir essa cultura. Então, é um trabalho que é árduo, mas que estamos tentando fazer para uma sociedade melhor.